Música Nós somos a Banda Vernatti, acesso ao Portal Cosmo, universo da música. Música Nada acontece sem você aqui As pessoas sempre no mesmo lugar Chegou sem planejar Chegou pra me apoiar Bem-vindo ao meu mundo Eu agradeço por você Entrar Sem você é melhor Não façam nada Só te espero Eternas esperanças Por você eu vou criar Essa é a nossa hora De começar Chegou sem planejar Chegou pra me acordar Bem-vindo ao meu mundo Eu agradeço por você Sem você é melhor Não façam nada Eternas esperanças Ninguém vai ser capaz de entender Que a melhor parte de mim Que a melhor parte de mim é você Bem-vindo ao meu mundo Eu agradeço por você Entrar Sem você é melhor Não façam nada Só te espero Eu agradeço por você Obrigado.